vamos lá então é jogando um 2x2 aqui tá no meu time que o jogo os mãos salve pra vocês vão embora lá moleque vamos ver o que a gente consegue fazer essa partidinha aqui eu já tô aqui com meu carro insano vamos defender que deixe que ele defende vai ver qual é a leva dos malucos veterano eu gosto de jogar com veterano velho que eu não sei por que mas acho mais fácil jogar com veterano do que com um sem profissional que o sem profissional eles costumam dar umas cagadas agora veterano não você já sabe as jogadas dos malucos vai tentar fazer a hélio vai jogar a bola de longe agora sem profissional não eles faz qualquer merda aí o primeiro gol a feri nossa mano até mandar que eu sinto muito é cruel mano eu tô jogando normal faço um monte de gol começa a fazer gameplay não faço mais nenhum gol é então é uma defesa que já tá bom e olá os caras jogando e empurrando eu não gosto que os caras jogam assim comigo não é empurrando aí nossa driblei um só completar só completar moleque dominando aqui é enviado e porra não agora do mesmo jeito o maluco empurrou eu ia tentar fazer um negócio de girar o carro e terminar o gol de ponta cabeça por isso que eu tava dominando a bola se o maluco me deu empurrão os caras não conseguem nem sacanear ele vai chutar mandar ele chutar para mim ficar aqui na defesa que eu sempre faço isso é do preferência para quem tá mais perto da bola porque não adianta nada e o time inteiro para cima da bola e ninguém fazer gol e ainda tomara que é pior o gol a merda não deu eu acreditei errado também já peguei errado na bola e olha o maluco levou um vácuo você que isso ficou sem nitro calma o negócio é jogar com calma não adianta jogar desesperado que se não você não vai sair do lugar porque o cara fez ali ó você tá no desespero jogar na tranquilidade velho não adianta sair correndo nitrando para cima da bola que não sai gol é tipo assim se eu tivesse ido já tinha levado um vácuo aqui deixa o carro dominar jogar de boa velho e meu eu não contava com isso achei que o cara ia jogar a bola para trás não ele fez a mesma coisa que eu ia fazer eu venho aqui na defesa de boas qualquer coisa que a gente pulava de ré já era é eu só não contava com isso do meu time mesmo me empurrar lá vai jogar ali que a bola vem parar aqui onde eu tô lá tô falando mano os cara ajuda lá um gol ela jogando de boa fiz um gol aqui não adianta você querer correndo para cima da bola você não vai sair do lugar mano lá os cara mesmo deram o passe para mim eu só terminei não fiquei nitrando nem nada agora eu vou falar aqui não não tem como falar eu vou calma beleza deixa os cara fazer o que eles querem ao outro me empurrando aqui não sei nem porquê eu tô na minha área ele parado para também por uma jogar de boas eu gostei dessas rodinhas que eu ganhei velho ganhou umas rodas da hora aqui no rocket league não é de caixa é de troca mesmo você troca cinco itens por um item melhor aí eu ganhei essas rodas eu achei da hora eu queria ganhar um carro nosso que foi isso eu não deu o que é de boa para bloquear esse tipo de bola se faz aqui ó é bem arriscado é mas dá para bloquear do mesmo jeito nossa driblei já era essa aqui é gol já fica aqui de cantinho com a bola cair e errei os cálculos mas eu fiz certinho o maluco ali já deu o forfeit ele vai já era gol esse aqui é gol ia e rapaz olá bola trolou caraca mano eu tenho várias técnicas o problema é que eu erro direto velho eu tenho que me acostumar com esse jogo aqui ainda eu tô jogando bastante ultimamente mas não assim ainda costumo fazer no bicho direto aqui ó tipo aqui é gol eu vou até mandar aqui o foi mal o meu amigo né porque eu roubei o gol dele de qualquer jeito é ser gol né o que vale é o gol da equipe roubou eu mandei um foi mal ali eu não sei se ele eu vou dar um gol pra ele também eu vou dar um passe da hora foi mancado que eu fiz é é fominha fominha tipo aqui aqui eu vou deixar ele fazer a não deu né tive que fazer quatro gol já caraca mano eu tô até que fazendo bastante gol ele mandou sem problema então tá de boa eu roubei o gol do meu meu amigo velho que mancada são muito osso muito sacana lá aqui é mais um gol aqui não tem como errar a beleza mano que ela demonstra o fraco é um minuto para acabar a partida nossa partida foi rápida mano o cara de estar jogando contra ele mesmo aí eu venho aqui ó e mano lá o cara bateu ele defendeu ainda defendendo a mó cagada peraí que aqui não vai ser gol não epa errou galera aqui não vai ser mais gol dele não fez já parou na bola já quer dizer que não vai ser mais gol ah beleza o cara tá jogando contra ele vem aqui ó ah não essa não quis roubar não velho eu nem vi ele vindo vou mandar aqui um sem problemas que eu nem vi ele vindo se ele quiser é que não adianta nada né eu não vi foi no meu olho porque na tela apareceu velho ele vindo eu nem tava prestando atenção eu mando desse aqui ó já era lá cadê gol sem sofrimento eu vou até embora aqui não preciso nem olhar terminar o gol é vencedor por desistência nossa maluca arregou literalmente arregou agora cadê a comemoraçãozinha que eu ando treinando todo dia ó isso aqui eu acho da hora de fazer e aí ganhamos facinho sete chutes cinco gols a partida muito fácil aí mano é isso aí espero que vocês tenham gostado falou ó ó ó ó ó